Boa noite, tudo bem? Então, dois minutinhos com você agora, porque eu tô saindo pra ir pra liberdade de fazer um treinamento de Xinyi Chuan, lá na Conselheira Frutada, 1044. Mas não foi por isso que eu estou aqui nesse momento, mas sim pra dizer que no vlog do meu canal, hoje eu postei três vídeos com o meu mestre, o Grau Mestre Wang Chiechen. E nesses vídeos tem ele fazendo as cinco palmas do Xinyi Chuan, mais o Kati. O Kati, ele não tá inteiro, porque quem gravou acabou tendo uma interferência, que eu desconheço o motivo pelo qual houve uma interferência durante a gravação. Mas seja lá como for, eu acho que vale a pena você dar uma conferida, se você gosta do Xinyi Chuan, se você não conhece o Xinyi Chuan, eu acho que vale a pena conferir, porque o Xinyi, ele é o estilo mais curto da China, não mais econômico, ele tem algumas características que o diferenciam, e uma delas é que o contato é de 100%. Então, quando você usa o Xinyi para luta real, combate real, corpo a corpo, o contato é de 100%, e isso faz uma diferença enorme. No meu caso, em particular, como eu tinha limitações físicas, inclusive por causa da bronquite, porque eu tinha bronquite desde os dois anos, então eu tive muitos problemas com exercícios e atividades que precisavam de resistência física cardiorrespiratória. E foi no Xinyi que eu consegui. Então, um mês treinando o Xinyi como deveria, e eu já comecei a dar problemas para os meus colegas de Shaolin, que eu treinava há cinco anos. E o meu professor falou, nossa, velho, seus braços estão fortes, você vê que eu tenho um braço muito forte, né? Eu vejo que eles estão muito fortes. E ele falou, o que você fez? Então, na verdade, a força não vem da força de tração, ela vem da força interna. Então, é a força interna, ela é a energia que você treina e desenvolve, e através das articulações, que são as 64 dobras do corpo, mais os tendões, que são ligamentos, é que vão servir de condutor dessa energia, e é essa energia que vai realizar a intenção. Então, o Xinyi é muito simples. Eu tenho a intenção, a energia vai lá e realiza. Eu já tive várias situações que, daqui para frente, eu vou passar a contar um pouquinho de cada vez, e a gente, assim, vai montando um mosaico do Xinyi Chuan, dentro da minha trajetória, e vai dar para você entender que é uma arte magnífica, e que deve ser praticada, ou conjugada com outras atividades, certo? Mas, então, eu vou repetir, e vou dar uma ênfase. No meu vlog, no meu canal, Velzi Moreski, no YouTube, tem os vídeos do meu mestre, com quem eu treinei muitos anos. Muitos anos eu treinei com ele. E ele me passou o Xinyi, foi uma transmissão direta, e você vai ver que os movimentos são os mesmos, mas a qualidade do movimento é muito diferente. Tanto que, quando eu dava aula, os meus alunos mais jovens, eles preferiam fazer aula com os meus alunos mais velhos, porque estavam mais próximos da realidade deles. Então, você veja que não é uma questão do movimento, mas a destilagem da energia que vai acontecendo à medida que vai passando o tempo que você treina as palmas do Xinyi Chuan, que são cinco, o Xinyi, cinco palmas, ok? Então, dá uma conferida lá, eu vou deixar aqui o link para facilitar ainda mais a sua vida. Você vai lá, você clica no link, e através do link, você já vai direto para o meu canal, vai lá no vlog, e tem lá a Grão Mestre, o Anchechen, Xinyi Chuan, Yi Chuan, e tem o Tai Chi Chuan também. E esse Tai Chi que ele tem, é o Tai Chi popular da China, de 37 movimentos. E ele foi na minha casa um dia, e falou, agora você vai fazer esse Tai Chi. E eu falei, sim senhor, vamos fazer esse Tai Chi. Ele falou, agora você é minha casa para você estudar esse Tai Chi. E aí, ele me passou esse Tai Chi, que também está no vlog, que são os 37 movimentos, que é o Tai Chi popular da China, ok? Então, inscreve no canal, clica no sininho, para você receber imediatamente tudo que eu vou postar daqui para frente, porque eu tenho certeza que vai ser importante para você, porque essa é a minha proposta. Falar para você sobre as mesmas coisas que estão sendo ditas, mas por um foco, por um ângulo, diferente, que não está na visão do mundo, ok? Então, até breve, porque agora eu vou praticar Chi até as 9 horas da noite. Com aluno, sem aluno, com chuva, sem chuva, é o horário do XINI e não há nada mais importante para eu fazer no momento do que treinar o XINI. Né? É isso. Bye, bye! Até breve! Matanê! Matanê!